O item de número 1 é o processo 48.529.21.2013.25. A aprovação do edital de leilão número 6 de 2013, Anel e Anexos, denominado A-5 de 2013, o qual se destina à compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas para início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 14 de 6 de 2013, por meio de portaria, o MMA aprovou e tornou pública a sistemática para o leilão 06 de 2013. Esse leilão vai ser realizado dia 29 de 8. Em 18 de 6, foi autorizada a abertura de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, que foi realizada entre os dias 19 de junho e 5 de julho, período no qual poderão ser enviadas contribuições destinadas ao aperfeiçoamento do edital e dos anexos. Entre 17 e 19 de julho, foram emitidas, respectivamente, as notas técnicas 101 da 114 da Comissão de Leilão, contendo a análise das contribuições apresentadas no decorrer da AP e do texto final do edital e seus anexos. Em 22 de 7, o MMA comunicou ao anel, aí está o número do ofício, os parâmetros do leilão que estão aí listados. Foi o ofício de ontem. Custo marginal de referência, R$ 140,00 por megawatt hora. Preço de referência do caso 1, que é o HS Sinop, R$ 118,00 por megawatt hora. Preço de referência dos demais empreendimentos, hidrelétrico, PCHs, OHS e tal, R$ 140,00 por megawatt hora. Contratos por disponibilidade, no caso de térmica, R$ 140,00 por megawatt hora. Preço inicial do produto por quantidade, também R$ 140,00 por megawatt hora. E outros fatores, como o fator alfa, etc. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta sobre os dois primeiros itens, que dizem respeito à aprovação dos editais de lei do ano de energia. Ambos os processos foram examinados pela Procuradoria, sob aspectos de legalidade, que deu em sejo à nossa manifestação por aprovação do edital. A previsão legal está no artigo 2º, 3º, inciso 2º da Lei nº 9.427, 3º, inciso 1º também, nº 9.427, artigo 2º da Lei nº 10.848. A matéria foi previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei da NEL. Então, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, foram recebidas 12 contribuições de empresas, associações, etc., que representaram 50 contribuições referentes ao corpo do edital, ao anexo 1, que é o glossário, o anexo 7, que é o contrato de concessão, e o 9, que são as configurações de infraestrutura das quais, ou seja, das 50, 19 foram aproveitadas e resultaram, em sua maioria, em ajustes e aprimoramentos de redação. Aí tem um exemplo. A principal alteração consistiu em estabelecer a obrigação de as vendedoras e compradoras concluírem até 15 dias, depois de publicados os atos autorizativos, suas adesões à CCR. De maneira geral, as contribuições foram bastante simples. Por isso, destaquei um exemplo. Em relação à CCR, foram recebidas 30 contribuições, sendo aceita apenas uma. A única alteração apresentada no texto do CCR resultou na contribuição apresentada pela CCR e corresponde a um ajuste na subcláusula 3.1 dos contratos, no sentido de condicionar a eficácia dessa cláusula à celebração do correspondente contrato de constituição e garantia. Disposto, com base no que consta do processo é listado, voto pela aprovação do edital do leilão 06 da M3, respectivos anexos, pelo estabelecimento nos termos da resolução homologatória, conjunto de tarifas de uso do sistema de transmissão das centrais de geração participando do leilão 06, com acesso à rede básica, das tarifas de uso do sistema de distribuição das centrais geradoras participando do leilão, que se conectaram ao nível de tensão de 88 ou 128 KV, no caso, a TUS de G. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamado que decidiu pela aprovação do edital do leilão 06-2013, que corresponde, então, ao leilão A-5-2013, também pelo estabelecimento do conjunto das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUS, das centrais de geração participando do leilão, com acesso à rede básica e também das tarifas de uso do sistema de distribuição, aplicar as centrais geradoras participando do leilão, que se conectarem ao nível de tensão de 88 KV ou 138.